Fala galera, beleza? Hoje eu vou ensinar você aí em casa um tutorial de como reformar uma camisa antiga ou aquela camisa nova que você comprou e a gola dela fica muito apertada, muito justa. Você vai aprender o passo a passo com esse tutorial que é muito simples e rápido e a sua camisa vai ficar de cara super nova. Vai ser necessário tesoura, um prato e a camisa que você escolher. Acompanha esse passo a passo. Os itens que eu vou necessitar para fazer a gola canoa na camisa, tá? Essa camisa como vocês podem ver, a gola dela é muito fechada, ela fica muito apertada, então tá muito calor. Essa dica aí é muito, muito especial mesmo. Você vai poder reformar uma camisa que você já tem velha, que você quer também mudar. Enfim, você vai conseguir fazer e vai ter sucesso. Essa dica tanto vale para menino quanto para menina também, beleza? Esse formato aqui, ó, eu cortei num papelão, mas é o tamanho de um prato. Eu coloquei um prato, eu marquei e cortei. Então ficou a minha forma para eu poder fazer a gola da camisa. E eu vou fazer a gola canoa com esse formato aqui, beleza? É muito simples, muito fácil, você vai conseguir fazer tranquilo na sua casa. Eu coloquei a camisa do lado do avesso para poder marcar e não ficar nenhum tipo de marca depois, tá? Eu vou deixar na metade o meu molde para poder agora marcar para fazer o corte. Ó, não marquei, tá vendo? Correto, ó, o meio. Então, se você fizer isso, fazendo pelo lado do avesso, como eu disse, vai ficar muito mais fácil de você corrigir. E depois, quando você lavar, a marca vai sumir, tá? E se não sumir, não vai ficar tão evidente. Vou botar um pouco mais para cá, ó. E vou começar a marcação. Agora eu vou começar com a cor vermelha. O ideal é você ter uma régua para você poder medir os dois lados corretamente. Mas eu estou fazendo esse passo a passo para você que está aí querendo reformar a sua camisa na sua casa e não entende nada de corte e costura como eu. Então isso é muito prático. E com o prato, é tranquilo. Você vai colocar o prato, ele já vai fazer esse mesmo molde que eu estou usando. Foi de um prato. Um prato fundo, tá? Aqui, nessa beirada, ó, se eu seguir, vai ficar o desenho todo arredondado. Então aqui, eu vou dar uma espaçada um pouco mais para cá, ó. Em vez de eu acompanhar até o final, eu vou dar uma pontilhadinha mais assim, ó. Para cá e aqui também, ó. Aqui eu já comecei dando essa pontilhada. Eu não segui o desenho do prato. Eu fiz mais ou menos aqui assim, ó. Ó o desenho, como que ficou. Agora, a parte de trás. Na parte de trás, como você pode ver, o desenho não é o mesmo da frente da gola. Ela já fica um pouco mais para cima e também ela é um pouco mais quadrada. Ela não é tão redonda. Com esse molde, eu vou pegar... Vou marcar, ó. Nessa maneira. Vou começar a marcar aqui. Até aqui esse pedaço, ó. Aqui. Aqui esse pedaço, eu vou... Quase que no olhômetro. Olha como é que ficou aqui. A parte de trás. Ah, não fiz reto. Espera aí que eu vou mostrar para você uma coisa que você vai ter na sua casa. Que você vai conseguir ver se você conseguir colocar isso daqui mais ou menos reto. Não tão torto, tá? Olha a parte de trás. Eu vou desenhar, fazer o risco. Só que eu não vou completar... O corte. Vou aqui. Ó, fiz com vermelho. Ah, eu fiz errado. Não consegui fazer direito. Tá do lado do avesso? É só você pegar e fazer. Então, sempre também procurar fazer com outra cor diferente. Vim até aqui. Não vou fazer agora a parte aqui redonda. E vou agora, ó. Com uma folha de papel. Ou com uma régua. Algum objeto reto que você tem aí. Um livro. Eu vou pontilhar essa parte aqui. Olha como que ficou o desenho da parte de trás das costas. Eu, mais ou menos, segui isso daqui, ó. Na hora do corte eu vou dar mais uma arredondada. Vou começar pela parte da frente. Vamos lá, então? Essa dica é muito simples. E também, assim, é muito útil você, às vezes, estar com uma camisa na sua casa que você ganhou nova. Ou uma camisa que você quer usar, gosta de usar, mas te incomoda. Porque ela fica apertando muito no seu pescoço. A gola dela é muito justa. Você, com essa dica, vai poder fazer tranquilo, tá? Lembrando, se você for criança, for adolescente, não tiver muito usabilidade com a tesoura, pede para o seu pai ou sua mãe fazer o corte ou utilize uma tesoura sem ponta. Agora aqui, ó, eu estou arredondando o corte na parte de trás dela. E aí, ó, eu estou arredondando o corte na parte de trás dela. Agora, ó, deu uma desencontrada aqui no final da parte da frente, que é o vermelho, com a parte de trás o azul. Então, eu tô dando uma arriscada pra eu fazer o corte final dela. Espero que dê pra você acompanhar ainda em sua casa. Não tem complicação, é muito simples. Você vai conseguir fazer, vai ter sucesso, vai reformar aí sua roupa, vai usar aquela sua camisa que tá guardada aí, que quase você não utiliza, porque ela tá super apertada. Fica uma camisa muito estilosa, agora a canoa fica bonito pra caramba. Fica uma camisa muito feliz. Fica uma camisa muito bom. e olha como que ficou então o desenho do corte e ficou para o lado de dentro depois que eu lavar vai sumir não vai ficar aparecendo tanto eu gostei muito do resultado olha como que ficou a bola essa camisa o tamanho dela é g tá por isso que a bola ficou tão aberta se a camisa for tamanho m ou tamanho p agora vai ficar um pouco menor óbvio gostei muito do resultado ficou mais assim fresco ela fica muito apertando agora tava muito apertada deu um resultado bem legal a parte de trás olha como ficou o corte eu não dei o corte como eu fiz na frente redondo então ela ficou mais alinhada na parte de trás e também para você que pratica musculação vai ficar mais legal porque tem como você mostrar mais o seu músculo trapézio se você curte musculação também no canal tem vários vídeos ensinando aí alguns treinos que eu pratico que eu gosto também alguns suplementos que eu utilizo e dão um resultado bem legal deixa seu like nesse vídeo seu comentário se você gostou desse vídeo se você teve algum tipo de dúvida ou dificuldade na hora de fazer na sua casa compartilha com quem você quiser se inscreve no canal e até o próximo vídeo